Olá, humanos! Vamos a mais uma rodada de Pergunte ao Vete. Se você quer ter a sua pergunta respondida, deixe aqui nos comentários, ou no Facebook, ou no Instagram, ou os sinais de fumaça. Maria Augusta, o que fazer com o jabuti com o casco seco? Eu não sei o que está acontecendo com o meu jabuti. Ele está muito feio com o casco muito seco. Eu estou passando óleo de coco no casco dele. A gente tem que saber o que ela quer dizer com esse casco seco, tá? Eu não consigo dizer assim, sem examinar o animal, o que fazer com o casco seco. Porque eu não sei se ele está seco por estar seco normal, ou porque o animal está desidratado, ou está com problema de descalcificação. Independente do que está acontecendo com o casco, o correto é ela ter um ambiente controlado. Tanto temperatura, quanto umidade, e alimentação, piso, tudo direitinho. Porque daí ela não vai ter nem problema com o casco, e nem problema com o resto do animal. GBL Underline SB. Minha tartaruga tigre d'água não sai d'água nem pra tomar sol se eu não colocar. Isso é um problema? Répteis precisam de sol, em geral. Sendo ele uma tartaruga d'água ou não. Então assim, ele precisa tomar sol, e esse sol não pode passar pelo vidro. Porque senão ele vai acabar tendo um problema de descalcificação. Então tanto o casco quanto o plastrão começam a ficar mole, com enquecimento errôneo, e vai virando uma bolinha de neve. Uma solução que ele teria é comprar uma lâmpada de UVA ou UVB feita pra répteis, que substitui o sol, mas igual o sol, essa lâmpada não pode passar pelo vidro. Então se ele for colocar, a lâmpada tem que estar direto pegando no animal. Amanda.Santos17. É possível saber a idade de um papagaio? Não. Pra gente descobrir a idade do papagaio, normalmente tem que saber do pai e da mãe pra saber quando nasceu. Porque o que acontece? Quando eles atingem maturidade adulta, eles não têm uma diferença igual a gente que vai ficando com, sei lá, cabelo branco, com ruga, eles não mudam, né? Então fica bem dificultoso você conseguir mensurar a idade de uma ave. Tem algumas pessoas que falam pelo bico, essas coisas que vê ranhura do bico, mas isso não é fidedigno, porque a gente não sabe como que a sábia tá comendo, o que que a sábia tá comendo, o quanto desgasta. Então o correto é a gente ter aí, principalmente, comprar um animal legalizado, porque daí já vem com nota, então você sabe a data que nasceu, tá? Ou ter saber com os pais, com a mãe, ó, nasceu próximo de tal data, de tal coisa. O peso ideal pra gente saber de um papagaio verdadeiro vai diferenciar se ele é macho ou se ele é fêmea, tá? Porque muda, normalmente, fêmeas são um pouquinho menores, e esse peso vai de 300 a 500 gramas. A gente pede pra ter em torno aí de 450, por aí, que seria um peso legal. E se você quiser ver outros Pergunte ao Vets, clica aqui, ou aqui, ou aqui no card. Talvez eu coloco um card aqui em cima.